Por que a gente está trazendo esse ponto de contabilizei, formalização, logística? Tudo isso está atrelado a um único catálogo. Tudo isso está atrelado a um único catálogo. Quando eu comentei na semana passada sobre justamente essa questão do anúncio catálogo é que o anúncio catálogo não olha somente a questão do preço. O preço ele olha, óbvio, que está lá o preço e a gente consegue ver que é do menor para o maior, óbvio, que vai olhar preço. Mas tem vendedor que sequer olha isso, essa questão de preço. Eu vi um vendedor que estava perdendo no anúncio catálogo por conta de dois centavos. Então, assim, olhe o anúncio catálogo. Primeira coisa, formalize a empresa de vocês. Segunda coisa, olhe para a parte de formalização pela indicação do mercado livre que tenha contabilizei. Se não, dê seus pulos, procure um contador. Eu só estou falando que tem uma parceria, mas assim, não queira dizer que tem que ser pela contabilizei. Um terceiro ponto, além de formalização, parceria com contabilizei, é esteja atento para agência de envios e coleta, porque em algum momento você será migrado. Depois desse terceiro recado, vem o quarto, que é tudo isso está junto para ajudar dentro do anúncio catálogo. No mercado livre existe uma velha forma de anunciar e existe uma nova forma de anunciar. Semana passada nós falamos sobre isso no catálogo D, que foi um dia, uma tarde inteira praticamente, as pessoas escutando sobre isso. Tivemos ótimos resultados dentro da plataforma, dentro do site, de pessoas utilizando já o anúncio catálogo. E hoje o Alexandre Nogueira é o primeiro influencer do mercado livre, que nós estamos batendo na tecla e que vai nos ajudar, porque ele já vem fazendo isso há bastante tempo, nos ajudar a falar isso. Existe um velho mundo para anunciar e existe um novo mundo. O novo mundo é anúncio catálogo. E todo vendedor que escutar daqui para frente o que a gente está falando, certamente vai ter sucesso. Essa é a realidade do mercado livre. Então assim, é necessário se adaptar, é necessário... Antes a gente não tinha esses canais todos de comunicação. Hoje a gente tem o mercado livre mandando e-mail, o mercado livre comunicando, eu comunicando, você comunicando, outros influencers comunicando. Então não é falta de comunicação para poder não perder venda. E tem gente que hoje ainda não sabe que a comissão teve mudança no dia 20, tá? E teve vendedor que eu conversei que não sabe. Então assim, realmente é difícil como que uma pessoa pode ganhar dinheiro sem saber nem sobre o que está acontecendo dentro da plataforma. É, Andrés, e esse é um ponto que até eu falo, né? Às vezes a gente mergulha tão a fundo dentro do nosso dia a dia, né? Ou empacotar, ou expedir e tal. E a gente esquece que você tem que se manter no radar. Por isso a importância do gestor conseguir evoluir o seu negócio como um todo, para que você, gestor, saia um pouco, né? Você fique um pouco mais fora. É isso que eu falo todo dia na alta performance. Cara, você tem que ser o cara que tem que estar olhando também o que está acontecendo. Porque senão você é pego só quando você percebe que uma mudança aconteceu. E muitas vezes, por exemplo, o catálogo, gente, já é algo que está no Melly desde o ano passado. Mas eles estavam catalogando, catalogando. E agora está intensificado para catalogar. Porque o Melly optou em fazer uma forma bem diferente. Que é uma forma também de trazer anúncios de qualidade por parte deles, né? Que é uma grande dor que a gente tem em outros canais às vezes, né? Ah, mas o fulano, o seu José que fez o anúncio, o anúncio é feio. Ah, mas a foto do seu José não está boa. Então, o Melly está testando. Se você entrar, cada dia tem um teste A, B, diferente. Você entra um dia, está lá. Melhor preço do A Vista? Melhor preço parcelado? Está só um preço. Então, isso tem sido um movimento desde o ano passado, tá? E é um movimento que ele traz. Uma mudança, porque é a primeira posição. Mas ele também faz algo que lembra que a gente reclamava que só a loja oficial ganhava a primeira posição na busca. Agora o catálogo ganha a primeira posição da busca. Então, tudo que você queria para poder brigar com o Carrefour, dentro de micro-ondas, por exemplo, você consegue hoje em exposição. Por quê? A primeira posição, quando tem um catálogo, é do catálogo. Então, isso daí é um ponto que, cara, vamos olhar para o copo, ó, copo meio cheio e copo meio vazio. Aqui é café mesmo para ficar acordado. Então, vamos olhar para o copo meio cheio e meio vazio. Ah, antes eu não conseguia brigar com loja oficial. O meu produto foi catalogado, agora eu consigo. Ah, mas, Ale, é preço. Como é que eu vou brigar com preço, né, Andrezinha? Eu trouxe um ponto, quero ver se você concorda. Quando a gente consegue, e eu trouxe isso para o Performance, a gente fez uma aula só disso, duas horas falando só disso, que quando você traz a Buy Box e você tem, lógico, preço, serviço logístico sendo feito, e tem a primeira posição garantida numa busca, você sabe até o que você pode negociar melhor com o seu fornecedor. Você não precisa negociar os 150 itens do mix, você pode negociar aquele astronauta ali que está na Buy Box e o cara é, eu vou pegar uma quantidade maior dele e vou ter um faturamento centralizado. Então, aqui, ó, a gente tem que ir olhando. O Mel não vai voltar atrás, gente. Eu sempre falo isso. E aquela coisa, Ale, você, eu, a gente tem bastante tempo, e muita gente que está aqui tem bastante tempo de Mercado Livre, a gente sabe que todos os dias nós entramos no Mercado Livre está diferente alguma coisa. É um botão que estava no lado direito, que foi para o esquerdo, é um nome que era escrito de uma forma, mudou, foi escrito de outra. Por que a empresa está se consolidando cada vez mais em questão de share, de mercado, acima de 30% de participação dentro do e-commerce do Brasil, saindo do Mercado Livre? Porque a empresa muda todo dia. Ou você acompanha a mudança, ou você para de vender. Tem gente que acha estranho quando eu falo isso, mas ou você fala assim com as pessoas, ou elas realmente não entendem de que isso é uma empresa de tecnologia. É uma empresa que tem, o tempo inteiro está testando, o tempo inteiro está vendo com a melhor forma, tudo olhando para a experiência. Tem um vídeo aí que eu postei, e outras pessoas postaram, da frota de carretas. Você sabe o que foi que chegou para mim outro dia? O cara falando assim, olha o que os caras estão fazendo, estão loucos para poder agora roubar as carretas. Falei, cara, é uma mentalidade muito pequena, velho, é muito pequena a mentalidade de muita gente. Então, assim, beleza, está dando uma visibilidade, está dando uma visibilidade maior para a marca, não só para isso, mas para nós que somos vendedores, conseguimos vender mais. Você liga a televisão, está na TV, você sai na rua, tem uma van, você pega a rodovia, tem uma carreta, buzinando com o nome do Mercado Livre, falando chega hoje. É isso que o Mercado Livre está fazendo. Então, o vendedor que mudou o mindset, ele vai continuar crescendo. O vendedor que continua com o mindset, que não tem, na verdade, o mindset, ou seja, que ele não está com a cabeça aberta para o novo, para a mudança, ele vai ficar para trás. Essa é a realidade. E é o que a gente vem batendo com relação a anúncio catálogo, que é a ideia que a gente está trazendo aqui. E é o que a gente está trazendo aqui. E é o que a gente está trazendo aqui.